Os cachorros trabalham, vivem pra comer, beleza. Então a nossa maior troca com os nossos cães é alimentação? Não. Não, gente, não precisa ser necessariamente alimentação. A maior troca, às vezes, pro nosso cão é a nossa interação. E a nossa interação vem atrelada do alimento. Quem treina mais, quem brinca mais, quem se diverte mais com os seus cães, tende a alimentar eles. Por isso, o cachorro funciona mais na mão de quem faz isso. Eu tenho diversos casos de atendimentos presenciais, que foi por isso que eu parei de fazer presencial, que é o seguinte, o cachorro só gostava de mim. Por quê? Porque eu treinava, eu dava petisco diferente, eu ensinava coisa diferente, eu mostrava pro cachorro o que eu tinha de diferente que o dono não tinha. E aí o cachorro, cada vez mais, queria eu. Eu chegava, aquele cachorro era só comigo. E aquilo não fazia sentido pra mim. Hoje, no online, eu ensino pessoas a como elas fazerem com os próprios cães. E elas sentirem o que eu sentia. Que é, você chegar e o seu cachorro falar, caraca, você é muito foda. Eu sentia isso com os cães dos meus alunos, dos meus clientes. Hoje são alunos, mas antes eram meus clientes. Eu sentia muito isso. E os meus alunos sentem isso. Quando você chega em casa, quando você vai treinar, ou quando você vai fazer qualquer coisa com o seu cachorro ali. Sabe aquele? É um olhar do, puta que pariu, você é a melhor coisa do mundo. Tchau!